Boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Hoje nós vamos analisar... Oi, Alice. Boa noite, minha irmã. Hoje nós vamos analisar com André Luiz, Calderaro, com Cipriana, da mesma forma, essas regiões de penumbra, de sofrimento, de dor. Uma ótima noite, tá, Alice? E aprendermos mais através dessas informações com as narrativas do André Luiz sobre essas regiões muito densas do qual o André Luiz, em parte, ele não teve acesso. Não foi permitido ele ir em certas regiões, pelo menos nesta obra. Em outras obras a gente vai ver ele ir mais adiante, mas aqui não foi permitido. Ele vai até um certo limite. E aí, reunidos agora, Calderaro, o André Luiz, a uma comissão de trabalho socorrista que trabalharia nas cavernas de sofrimento. Na realidade, era um grupo chefiado por Cipriana, que é desta obra o espírito mais evoluído, sem dúvida nenhuma. O Calderaro, ele é muito intelectual. Lazarine, boa noite. O Calderaro, ele é muito inteligente, mas no âmbito do amor, incomparavelmente, a Cipriana era muito evoluída. E ela que era a comandante, o André Luiz, foi surpreendido, inclusive, pela expressão dessa irmã Cipriana, que chefiava essas atividades dessa natureza nas cavernas, nas mais terríveis brumas do umbral. E a turma chefiada, nesse momento, por Cipriana, era um composto, pelo menos a turma, composta de sete companheiros espirituais. E Cipriana perguntou ao Calderaro se o André realmente pretendia seguir em companhia dos sete, para a região das cavernas. O Calderaro respondeu que o próprio instrutor Eusébio, aquele que nós falamos sobre o cristianismo, e aquele que pregou para católico, para evangélico, esse espírito bastante evoluído, recomendar a oportunidade da visita de André aos abismos purgatoriais. Então, quem recomendou o André Luiz para conhecer esses abismos purgatoriais do umbral, foi o próprio Eusébio. Falou para o Calderaro, leve ele para conhecer as cavernas. Erlen, boa noite. Muita paz, meu irmão. E como o nosso irmão Eusébio, aquele que deu, como eu disse, uma bela aula para católico, para evangélico, na última reunião, recomendou a Calderaro levar André Luiz para essas regiões chamadas exatamente das mais terríveis abismos purgatoriais do umbral. São regiões pesadíssimas. Calderaro esclareceu que André se achava interessado em obter informações da vida, nas esferas inferiores, para, detalhe, relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-os na preparação necessária à ciência de bem viver. Então, fica aqui uma afirmação de Calderaro para a irmã Cipriana, de que foi solicitado a presença de André Luiz para conhecer parte no limiar das cavernas, para que ele pudesse fazer as narrativas que nós estamos fazendo com vocês hoje. Então, para ele relatar a nós encarnados exatamente com esse objetivo de nos preparar para viver melhor na Terra, sabendo dessas realidades. E o André Luiz teve essa missão de trazer em 13 obras o que nós chamamos de coleção da vida no mundo espiritual. A Cipriana objetou o seguinte, sim, a sugestão de Eusébio, em André Luiz participar, para narrar para nós encarnados esses fatos, é valiosa em se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição das sete pessoas, eu não posso admiti-lo, por enquanto, em todas as particularidades desses abismos purgatoriais das regiões densas do umbral. Isso que ela disse, ele não vai poder ir comigo. E ela olhou para o André Luiz, e ao olhar para ele, como se lastimando, dessa impossibilidade do André Luiz acompanhar, ela disse o seguinte, o nosso estimado André, ele não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras pesadas, nas sombras espiras. Então, não adianta eu levá-lo, porque ele não tem experiência, ele não tem um curso de assistência aos sofredores das regiões abissais, dos purgatórios umbralinos. E ainda acrescentou, se nós, ou se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias, a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Sem preparo, você não vai fazer nada a não ser sofrer muito com os sofredores de lá. Então, o que ela está falando da importância dessa iniciação, do estudo, de um curso de preparação, para que alguém possa lidar com os obsessores. Obsessores, não, com os sofredores das regiões abissais do umbral. Ante o desapontamento de André, Cipriana continuou. No entanto, convenhamos que o nosso irmão André não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver, e tem alguns problemas para resolver também. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. em outras palavras, está dizendo da dificuldade do André Luiz, ele tinha os seus problemas, tinha que fazer um curso de preparação para ir para regiões mais baixas do umbral, mas aonde ele podia chegar, tudo bem, ele ia aprender bastante aonde foi permitido. E continuo aqui, os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitamos no campo das circunstâncias. Então, André Luiz não está aqui por acaso. Se o Eusébio, aquele grande instrutor, foi levado a sugerir a oportunidade de André Luiz vir às regiões da caverna, tem nesses espaços serviço a prestar urgente, com certeza. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, Ciprena diz, eu não posso autorizar que ele nos siga em todos os passos das regiões do umbral. Ele vai até um certo limite, eu vou permitir ele ir até um certo limite. A partir desse limite, por isso que é no limiar das cavernas. Além dessas linhas, ele não foi permitido André Luiz descer. Contudo, convido o irmão Caldeiraro a permanecer em companhia do André Luiz, no limiar das cavernas, sem descerem conosco. Mesmo aí, estudioso que ele é, encontrará inesgotável material de observação. Então, ele fica no limiar das cavernas, não vai descer nas cavernas, mas mesmo nos limiares, nos limites em que ele foi permitido, ele teria muito material para narrar para nós encarnados. Sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas, para as quais ainda não se aparelhou convenientemente. Então, não adianta descer nas cavernas nesse momento. Caldeiraro e André agradeceram, e no contentamento dos trabalhadores que se alegram e com o ensejo de aprenderem para o bem, seguiram na direção da zona medonhamente sombria, profundamente escura. Divisaram tremendos precipícios, onde entidades culposas se inquiriam umas às outras em deploráveis atitudes. Viram chover faíscas chamejantes do firmamento sobre os vales da revolta. Então, raio para tudo quanto é lado. André vira inúmeras entidades dominadas por estranhas alucinações em câmaras de retificadoras lá em nosso lar. Mas ali, ele nunca tinha visto nada igual. Ele já conhecia os doentes da câmara de retificação, mas ele nunca tinha visto aquilo antes. E olha que ele estava no limiar das cavernas, ele não desceu nas cavernas. Estaria caso alcançando a selva escura a que se referia Dante Alighieri no poema Imortal, A Divina Comédia? Veja bem, ele quando faz citação, e eu fiz questão de trazer para vocês o que era esse termo utilizado pelo grande poeta Dante Alighieri quando ele fala da chamada selva escura. Quando ele conta lá, o Dante Alighieri, eu fui lá no livro dele, Quando eu me encontrava na metade do caminho de nossa vida, diz lá o Dante escrevendo, Me vim perdido em uma selva escura e a minha vida não mais seguia o caminho certo. Ah, como é difícil descrevê-la. Ah, floresta escura, né? Aquela selva era tão selvagem, tão cruel, tão amarga, que a sua simples lembrança me traz de volta o medo. Creio que nem mesmo a morte poderia ser tão terrível. Quem fala isso? Dante Alighieri. Por isso que é citado pelo próprio André Luiz, estaríamos nós aqui alcançando a selva escura que o Dante Alighieri citou lá em sua obra? Bom, eu fiz uma outra observação em relação a isso. O resgate da selva escura, a partir da curiosidade, essa experiência humana que Freud chamou de instinto epistemofílico, quer dizer, impulso para o conhecimento, presente inevitavelmente nas crianças, mas muitas vezes soterrado nos adultos por inúmeros descaminhos emocionais. A palavra epistemofílico, na realidade, é utilizada para fazer exatamente o resgate possível, de uma forma metafórica, pelo próprio Freud, no que Dante falava dessa selva escura. Então, laceravam o coração de André Luiz as vozes lamentosas, dispersas, a se evolarem para o céu de fumaça? Não. Não eram lamentações apenas. A proporção que adiantavam descendo, modificando-se a gritaria, ouviam-se também gargalhadas, maldições, pararam em uma enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista. Então, está falando nessa caminhada até, no limiar das cavernas, dessa enorme planície de pântanos, de lodo, em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos separados uns dos outros, andando por sobre as lamas. Ou, aos grupos afins, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Então, ele está mostrando que, nessa planície de lodo, de muita e densa escuridão, estavam esses grupos, por afinidade, por espécie de desequilíbrio, enquanto é encarnado. Então, os assassinos com os assassinos, os outros tipos de crimes cometidos com o mesmo crime cometido, que se reuniam nessa região escura, nessa planície lodacenta do mundo, chamado extrapiso. Não era possível calcular a extensão enorme dessa planície pantanosa, e mesmo que, se existissem os chamados marcos topográficos, ali, o denso nevoeiro não permitiria a medição de distâncias. Muito escuro. Percorremos alguns quilômetros, eu falo em quilômetros, em plano horizontal, e, de repente, o terreno se inclinou de novo, abrindo outros aspectos abismais. Cipriana e os colegas, eram sete, despediram-se de nós, deixando ao Calderário e André Luiz o aviso de que voltariam a buscar-lhe dentro de seis horas, trabalhariam durante seis horas, lá nos abismos, nas cavernas mesmo, e voltariam seis horas depois. E Cipriana disse para o André, desejo-te êxito no estudo para você narrar aos encarnados no futuro. Logo após, Calderário e André se achavam a sós na sinistra vastidão povoada de gentes muito estranhas. As conversações em torno eram inúmeras e muito complexas. Aquela gente desencarnada não se dava conta da própria situação. Enquanto densas turbas de almas torturadas se agitavam em substância viscosa no solo onde andávamos, grupos de espíritos dementes enxameavam o próximo em intermináveis discussões por coisas mesquinhas. A paisagem era impressionante pelos característicos infernais que nos circundavam. Os grupos de seres sinistros agiam ali ignorando as agonias uns dos outros. Certos grupos... Aí vem um detalhe importante de seres das trevas. Seres trevosos volitando, voando. Olha só. Certos grupos volitavam a pequena altura como bandos de corvos negrejantes mais escuro que a própria sombra a envolvê-los. Então eram seres que conseguiam volitar, voar em baixa altura como ele está falando mas como verdadeiros corvos verdadeiros urubus negrejantes mais escuro do que a própria sombra. Multidões de espíritos permaneciam algemados ao solo lamacento. Que imagem, né? Estão ali o André Luiz, o Calderá e passando esses seres voando baixo, escuro como um corvo e as lamentações e enfim, tudo isso eles ouvindo. Multidões de espíritos permaneciam algemados ao solo lamacento. Como explicar tudo isso? Aí o André perguntou se aqueles miseráveis condenados estavam conseguindo visualizar André e o Calderá. O Calderá disse que sim, alguns deles sim, mas não nos dão maior importância porque estão muito preocupados consigo mesmos. Abrigaram no coração sentimentos rasteiros e custarão em se libertarem desses sentimentos. Toda esta gente nessas regiões abissais perguntou André Luiz Elas permanecem entregues a si mesmas, desamparadas? Elas não têm nenhum amparo aqui? Não, elas não vão ser entregues a si mesmas, elas têm amparos. Realmente, há por aqui inúmeros postos de socorro avançado em variadas escolas em que muita gente pratica abnegação. Então, existem muitos postos de socorro nessas regiões, nesses abismos verdadeiros pântanos lá no umbral. Os sofredores e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstrem. As regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres. Porque uma das maiores alegrias dos céus, metaforicamente, da região espiritual superior é a de esvaziar os infernos. Que maravilha essa frase, né? Uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Vendo o bando de seres a se locomoverem no ar, voando, quase tocá-los, tocando neles, porque eles voam baixo, né? André recordou que nosso lar, essa faculdade de volitação, não eram comumente exercidas para não melindrar aqueles que não possuíam desenvolvidos a capacidade de volição. Então, vejam, gente da treva consegue fazer o que muitos habitantes do nosso lar não conseguem fazer. São verdadeiros gênios das trevas, eles conseguem voar. E tem habitantes do nosso lar que não conseguem. Por isso que lá os espíritos superiores não voam, eles andam, né, normalmente, caminho, para não humilhar, exatamente, para não melindrar aqueles que não aprenderam a volitar. O André Luiz era um deles, só aprendeu a volitar depois que ele visitou a família dele e que ele renunciou ao outro que o substituiu. Aí ele se tornou cidadão, mas naqueles momentos que ele estava renunciando, ele começou, ele já aprendeu a voar lá com o Clarencio, né, quando ele foi visitar a sua esposa Zélia. Mas e ali? Ele ficou perguntando, né, poxa, lá em nosso lar nem todo mundo conseguia a volitar. Ali, criaturas inferiores, verdadeiros, parecem até urubus, verdadeiros corvos, conseguem fazer isso? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo? Aí o Calderal explicou o seguinte, olha, a volição, o processo de você voar no mundo espiritual, depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Então, a capacidade intelectual de um espírito vai fazer com que ele tenha essa capacidade de volitar, embora em um nível bem inferior, o que dá para ele exatamente essas condições de volição. Porém, os voos mais altos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Então, quando o espírito está evoluído intelectual e moralmente. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritas a baixas incursões. Então, são verdadeiros gênios das trevas que conseguem voar, que conseguem, igual pássaro, voar em baixa altura, em baixa altitude, mas conseguem. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característico de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões, mas são, eles têm o domínio de, pelo menos, aquelas forças da natureza inferior do umbral. Eles têm o domínio ali, de alguma forma, embora, absolutamente longe da sublimidade daqueles que conseguem a volição em altas esferas. No que se refere aos seres de nosso lar incapacitados de usar tal vantagem da avolição, o fenômeno também é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência, porque, em nosso lar, muitas pessoas são recolhidas, na verdade, não são muito intelectualizadas, mas têm um cabedal de amor muito grande e conviver com elas no processo revolucionário é muito mais fácil do que nós abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor ao semelhante. É perigoso demais, pessoas muito inteligentes sem amor. Seres muito inteligentes sem amorosidade se tornam gênios das trevas. Em nosso lar, não, as pessoas são mais simples, as pessoas são mais amorosas e é muito mais fácil lidar com essas pessoas, com esses seres e não humilhar-os, fazer com que elas não saibam volitar, porque a vida não tem capacidade intelectual, mas tem um sentimento avançado para o trabalho, mas não obrigar, até mesmo humilhá-los. Esses espíritos superam, começavam a voar por ali e se sentiriam humilhados. Com seres muito intelectualizados sem amor aos semelhantes, a vida harmoniosa coletiva é quase impraticável. E é mesmo. Vocês podem ver que as pessoas muito intelectualizadas que estão com as rédeas do governo na mão em qualquer parte do mundo, eles acabam realmente criando, muitas vezes uma grande desarmonia coletiva e é o que ele está dizendo, pessoas muito intelectualizadas sem amor e muitas delas corruptas, é quase impraticável a vida coletiva harmoniosa, é uma vida conflitiva do seu ponto de vista coletivo e são às vezes líderes, porque são muito inteligentes, de governos do mundo, sempre foi assim, a história tem sido assim. Sobre a volição ou a volitação, é importante observar que os corvos, o pássaro, o corvo, voam baixo, procurando detritos, procurando coisas podras, enquanto as andorinhas se libram alto buscando as primaveras. André, perguntou mais uma vez, e as necessidades de subsistência desses seres aqui, dessa região pantaneira, região pantanal, realmente, eu digo pantanal no sentido de pântano puro, lodo puro, o Calderado é o seguinte, nada lhes falta quanto as exigências essenciais de socorro e de manutenção como ocorre no hospital aqui na esfera terrena. Sobre o manicômio, esclareço que minha intenção ao visitar um hospício em sua companhia, André, foi justamente o de prepará-lo para esta excursão. Então, querido, diz o seguinte, eu levei você a um manicômio lá na Terra para você realmente sentir como é que é o drama dos loucos que vivem ali, os metem-captos, como se diz, pessoas que não têm nenhum raciocínio, para você ter um contato com como é que são os loucos, vivem os loucos na Terra. Na realidade, eu te preparei, eu te levei para lá exatamente para preparar você para essa excursão, você está vendo vários loucos aqui nessa região. Temos aqui nesta Assembleia de Incompreensão e Dor intermináveis fileiras de loucos que voluntariamente se afastaram das realidades da vida, fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, esquecendo o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves contraindo pesados débitos. Já viste em nosso lar irmãos sofredores convenientemente amparados, certo? Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias lá na câmara de retificação, você viu isso lá em nosso lar, outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas em letargia profunda aguardando-se o despertar aquele que está dormindo profundamente na ala feminina e masculina, na câmara de retificação também lá no ministério da regeneração de nosso lar, ele viu, ele ficou um ano nisso, outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente de uma forma gradual. Aqui, no entanto, se congregam tribos de criminosos, tribos de delinquentes, atraídos uns aos outros conforme a natureza moral de suas faltas que os identificam aqui. Muitos são inteligentíssimos, dotados de muita cultura, mas sem uma réstia de amor que lhes exalce o coração. São verdadeiros gênios das trevas. São errantes de obstáculos a obstáculos, de pesadelo a pesadelo, o choque da desencarnação para eles ainda impermeáveis ao assílio espiritual, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-lo na posição mental. Em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas, eles estão perturbados e não sabem se estão aqui ou estão lá, muitos desses, embora muito inteligentes. Dessa forma, não é fácil de forma rápida arrancá-los do desequilíbrio a que se precipitaram. Retardam-se, às vezes, anos, anos e anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram, reanimando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros, onde eles passam realmente as energias negativas um para o outro viver não só a própria perturbação, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnia. Então, ali, há uma alimentação, uma realimentação das energias tóxicas de seres profundamente endividados, cometeram crimes graves e, ao desencarnar, se reúne nas trevas, se reúne nessas regiões espantanosas e trocam essas energias de perturbação, de desequilíbrio, de infelicidade entre eles, eles permutam essas energias tóxicas, trocam um com o outro, um passa energia ruim para o outro, o outro passa energia ruim para o outro. Calderaro prosseguiu, o érebo da concepção antiga a queimar em eternas chamas de vingança divina é uma perigosa ilusão, mas érebo, o que é érebo? Claro, eu disse que muitas vezes eu tive que postar no dicionário para entender porque que o Calderaro disse para André Luiz que o érebo da concepção antiga a queimar em eternas chamas de vingança divina é a perigosa ilusão, por quê? Érebo, na mitologia grega é a personificação das trevas da escuridão, tem seus domínios demarcados por seus mantos escuros e sem vida, predominando sobre as regiões do vazio ou vácuo logo acima dos chamados mantos noturnos de sua irmã Lino, na realidade quando chama irmã Nix, quem é a irmã Nix que é a personificação da noite, tudo isso é metafórico demais, muito metafórico em que ele está tentando mostrar para um médico André Luiz que há uma grande ilusão mais esses lugares purgatoriais dos anseios e das ações criminosas aguardando as almas manchadas pelos desvarios constituem realidades lógicas nas zonas extrafísicas do mundo, aqui os avarentos os homicidas os ambiciosos os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de absoluta cegueira íntima formam correntes compactas precipitando-se cada vez mais nos precipícios cada qual possui história arrepiante de angustiosos episódios prisioneiros de si mesmos bloqueiam o entendimento das revelações da própria vida e reduzem os horizontes mentais tornando absolutamente enlouquecidos movimentando-se em seu próprio interior em ações egocêntricas nos impulsos primários a cultivar o pretérito que deveriam apagar em melhorando são assistidos por abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam quando eles saem dessa situação de alienação de problemas de ordem mental ligados aos erros do passado quando eles vão se melhorando eles conseguem ser resgatados e levados para esses postos de socorros avançados nessas regiões penumbrosas autoridades espirituais mais graduadas atendendo a imperativos superiores compõem tribunais com funções educativas cujas sentenças revelando amor e sabedoria culminam sempre em determinações de trabalho regenerador através da reencarnação na crosta terrestre vejam que coisa interessante eles são recolhidos nessas congregações de socorro onde existem essas autoridades espirituais bem graduadas do qual eles formam o que eles chamam de tribunais mas não tribunal para julgar tribunal com funções de educar esses espíritos resgatados e eles aplicam as sentenças não como punição mas sentenças amorosas de sabedoria que acabam sempre determinando um trabalho de regeneração desses espíritos resgatados para um processo reencarnatório na terra ou de tarefas laboriosas no seio essa aqui que é muito interessante tanto para reencarnar como também trabalharem no seio da natureza quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que transgrediram a lei afrontando a si mesmos deste vastíssimo arsenal de alienação da mente ensombrada de culpas sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais então ele está dizendo que na terra existe uma quantidade absurdamente grande de reencarnações que ele chama de o maior coeficiente de reencarnações dolorosas ou seja as reencarnações dolorosas aquelas que as criaturas reencarnam repleta de limitações de mental física e etc na realidade são esses espíritos oriundos dessas regiões inferiores no qual eles são recolhidos eles são analisados eles são no sentido amoroso avaliados ou julgados para que sejam exatamente encaminhados para os processos dolorosos de reencarnação não são reencarnação simples daqui como de outras zonas análogas seguem para o campo físico milhões de irmãos em provas ríspidas para que se alijem dos débitos e rearmonizem a consciência perturbada então esses espíritos que estão já há décadas nessas sombras nessas regiões nessas planícies e cavernas de lodo e sombra as reencarnações desses seres são reencarnações muito complexas são dolorosas são provas ríspidas para que eles possam se livrar ou alijarem um pouco dos débitos e a tentativa é rearmonizarem a consciência perturbada não são reencarnações punitivas são reencarnações necessárias para esse alijamento dos débitos e rearmonização da consciência destrambelhada não é castigo é o estado do próprio espírito que exige uma situação mais ríspida para que ela possa acordar porque ela está infelizmente num pesadelo e dormindo para a realidade poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias ou seja essas reencarnações ríspidas normalmente esses reencarnados não conseguem vencer eles se rebelam contra a situação é sempre fácil fugir ao caminho recto muito difícil porém é o retorno desse caminho que nós fugimos então você está num caminho correto mas é muito fácil sair desse caminho certo voltar para o caminho certo não é fácil é isso que ele está dizendo nesse instante aproximou-se tenebroso agrupamento de irmãos totalmente loucos falavam a esmo comentando homicídios rememoravam com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e de perversidade nenhum deles atinou com a presença de Calderaro e André Luiz naquele momento e o Calderaro informou mais uma vez esses infelizes permanecem jungidos uns aos outros pela lei de afinidades quase perfeitas e são refreados apenas pelas leis vibratórias que os regem e André se quiser entrar em relação com a história de alguns deles eu vou te autorizar tá André você pode sondar a mente individual do tipo que você achar que tente penetrar na mente de um deles eu estou te autorizando para você analisar a vida de um ou de outro tá André porque André já estava com essa capacidade com essa sensibilidade de entrar na história na mente de um e de outro sofredor o André Luiz se aproximou de um infortunado irmão que para ele impressionava pelas faces plálidas aquela cara bem branca sintonizou-se na onda mental desse espírito mas o quadro que ele viu não lhe permitiu ir muito longe notou a causa que culminara no delírio nesse caso que ele viu ele olhou para a mente da pessoa desse espírito e viu matou a esposa em assombrosas circunstâncias contudo esse mísero que estava nessas trevas nesse lodo não transpirava nenhum arrependimento segundo André percebeu na mente dele ele estava alimentando o desejo de rever a própria esposa vítima para torturá-la de novo quantas vezes fosse possível quer dizer matou a esposa desencarnou levando o trauma da morte mas não era tão trauma porque na realidade ele não estava arrependido e continuava alimentando tanto ódio esse desejo de rever a esposa que ele matou para continuar torturando ela para você ver o nível de espírito nível de loucura que chegam esses espíritos que tragédia se ocultava ali naquelas tormentosas lembranças que coisa esquisita André ficou atônico ergueu os olhos para o Calderaro em muda interrogação queria saber mas próximo levitava-se pesado o grupo de seres monstruosos desses seres que volitam igual verdadeiros urubus corvos fazendo ensurdecedor ruído e logo esqueceu o assassino que o prenderam então ele ia começar a perguntar a Calderara e ver aquele bando de espíritos trevosos voando fazendo muito barulho que ele chama de seres monstruosos fazendo ensurdecedor ruído que ele acabou tirando atenção no que ele ia perguntar sobre esse assassino da esposa que ele viu Calderara explicou que tal bando de espíritos miseráveis que se movimentavam ali é constituído de antigos negociantes terrenos comerciantes donos de comércios grandes negócios cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez sem beneficiar a ninguém o ouro que transitoriamente lhes pertencia quando encarnado jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana então ele está identificando um grupo de espíritos monstruosos que voando volitando mas numa condição péssima de sentimentos elevados nenhum sentimento elevado o André Luiz analisou um só um assassino que matou a própria esposa não estava arrependido e queria encontrar de novo para continuar fazendo maldade com ela e quando ele ia fazer a pergunta surgiu esse bando de espíritos volitando mas todos eles ligaram a negócios na terra naqueles que passam os outros para trás que ficam ricos passando os outros para trás desencarnaram e estão nas trevas puras o ouro que transitoriamente lhes pertencia jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana só pensava em dinheiro e desencarnaram estão nas trevas já há longos anos famintos de fortuna fácil inventaram mil recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos em nada lhes interessando a paz do próximo então se tivesse que matar para apanhar dinheiro dos outros eles fariam isso e existem muitos que fazem isso em competição comercial um manda matar o outro um manda destruir a vida do outro para pegar pontos dessas coisas todinhas e outros que fazem muitas coisas por aí para ficar rico para ficar preso ao ouro despreocupado com a vida do próximo então esses foram homens de pensamento ágil sabiam voar mentalmente a longas distâncias garantindo o êxito absoluto metaforicamente falando sabiam fazer negócios né as suas empresas materiais que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoicas não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos eu quero é ganhar que se dane os restos ignoravam as dificuldades alheio para ficarem ricos despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma então preso ao dinheiro não estão nem aí para sua realidade espiritual muitos deles muitos desses comerciantes queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais divorciados da caridade da compreensão e da luz divina criaram para si mesmos o mito frio e rígido do ouro fundido com ele a mente vigorosa e o tacanho coração então esses seres das trevas escravizados agora a ideia fixa de ganhar sempre voavam pesadamente aqui e acolá dementados e confundidos procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão estão no umbral aí o André de alguma forma ficou meio conduído com essa situação ele quis em algum momento deter alguns desses bandos ele quis parar um para conversar de modo a estradecer a situação dele mas o caldeirário não permitiu ele teve a intuição André vou parar um dele vou conversar com ele vou bater um papo com eles estradecer a eles mas o caldeirário acabou realmente falando o seguinte com o André Luiz André o que você está pensando em fazer? parar eles para conversar? seria inútil impossível porque é absolutamente impraticável reajustar rapidamente com palavras tantas mentes em desequilíbrio tão profundo tão atrosas e acabou concluindo André vamos daqui consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos desdobra à frente e desfomos apenas de algumas horas porque são seis horas que a Ciprena vai voltar logo depois e eles vão ter que fazer outras coisas esse capítulo ele terminou aqui eu vou terminar também aqui porque na próxima nós vamos ver situações de comerciantes ainda nós vamos analisar comerciantes eu vou adiantar para vocês ele vai encontrar um parente dele o André Luiz não estava ali por acaso e ele ficou absolutamente estarecido com a situação desse parente dele o que representou esse parente dele na vida dele como encarnado como médico antes ele ainda era uma criança quando conheceu esse parente dele e na mais absoluto no mais absoluto sofrimento eu posso adiantar que o nome dele é Cláudio e ele nada mais nada menos foi do que o avô de André Luiz e ele vai encontrar o avô dele agora e eu vou contar na próxima no próximo sábado como é que foi o encontro do avô dele que era um desses abutres um desses urubus mas em algum momento já estava começando a recobrar porque já tinha adiantando aqui que eu vou falar na próxima ele já estava há mais de 40 anos nessas condições 40 anos nessas trevas o avô dele o Cláudio mas vamos deixar isso para a próxima eu vou contar a história dele e ele vai reencontrar exatamente nessas condições o próprio avô que ele em parte conheceu lembrava um pouco dele fica então aqui a nossa exposição de hoje e na sábado nós vamos falar um pouco sobre ele também o Cláudio vocês vão ver quem foi Cláudio na vida dele que é o penúltimo capítulo do livro quase terminando que Jesus nos abençoe uma ótima obrigado Lazzarine obrigado obrigado mesmo Alisson um grande abraço também para vocês e desculpa pelo fazer essas digressões fazer pesquisa um dicionário para explicar melhor o que o Calderado está falando ali e o grande espírito desse livro aqui sem dúvida nenhuma é Cipriana é um nome que se dá é claro mas que espírito grande esse espírito Calderado é intelectual mas Cipriana é amor puro um grande abraço para vocês uma boa noite e muito obrigado como sempre a minha gratidão pelo carinho de sempre muito obrigado mesmo até sábado que vem às 21 horas vamos fazer exatamente a narrativa do Cláudio não vamos entrar na vida do André Luiz também nas trevas mais uma vez um grande abraço para vocês muito obrigado do André Luiz